Fala galera, o vídeo de hoje vai ser relacionado ao MC Hariel e ao Veig O MC Hariel aí falou o que tá acontecendo pro Veig que tem aí pedras de diamante raríssima, né mano? São 11 unidades que ele tem e ele falou que essas peças já não tem mais disponível pra vender Vou deixar tudo aqui pra vocês verem e entenderem, beleza? Mas antes galera, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal e agora pega a visão Bora, bora minha rapaziada! Vamos que vamos, dia de show, certo? Essa semana aqui que tá se encerrando amanhã foi uma semana mais importante desses últimos tempos Que eu tomei uma decisão muito importante aí pra sequência dos próximos anos da minha carreira Logo logo todo mundo vai ficar ciente, certo? Às vezes parece que a gente tá aqui e não tá aparecendo muito aqui, não tá postando muita coisa Que a gente não tá trabalhando, mas totalmente pelo contrário A gente tá trabalhando até demais, que não dá nem pra postar aqui Que quando a gente vai ver já foi, certo? Hoje é dia de show, vamos que vamos Raridade na voz Esse cruz aqui eu fiz especialmente pra essa viagem, mano Sabia que ia combinar com a neve Tem mais um aqui nos meus dentes Essa daqui é a parte de baixo, tá ligado? E essas pedras aqui demoram 11 anos pra ser extraídas, mano E eram as últimas do garimpo O nome dessa pedra é o pala do mamoeiro Olha como ela muda de cor, mano Esse diamantão cantando Primeira paradinha de diamante que eu tenho Da hora, moleque, tô felizão Vou usar ele agora Pra matar a vontade de todo que dá A carreira dele, o que será que ele tá aprontando, hein? E o Vague, mano, que fez aí o seu grills aí Com essas pedras de diamante raríssimas, né? São 11 unidades As últimas disponíveis, né, mano? Então não tem mais pra vender É raríssimo e só ele tem essas pedras Então é isso aí, o vídeo de hoje foi esse Deixa o like aí no vídeo pra fortalecer, beleza? Se inscreve no canal também Estamos chegando quase 20 mil inscritos aqui no canal Não se esquece de ativar o sininho de notificações Pra você tá recebendo todas as novidades aqui do canal Falando de F4E Até o próximo vídeo e valeu!